O streamer da Twitch surpreende e pede para seus fãs doarem menos ao seu canal. Eu vi essa notícia enquanto eu estava no metrô e fiquei com aquilo na cabeça, resolvi pesquisar e vi que é real. E é sobre isso que eu vou contar pra você neste vídeo. Sim, ainda existem pessoas que fazem tudo por amor. Só bora! Hey hey hey! Salve salve game! Ei, você que adora assistir lives na Twitch e fazer doações para o seu streamer favorito. Olha que a sua doação pode ser recusada. Porque deu aí uma notícia surpreendente de uma streamer da Twitch, a qual vamos saber um pouquinho mais agora neste vídeo. Streamer da Twitch surpreende e pede para os fãs doarem menos ao seu canal. Marroquina Imani Pokemoney, Anis estipula 5 como valor limite para a doação e pede para que seus fãs apoiem canais em crescimento. Você pode ser apoiada pela jovem. Famosa por transmissões de League of Legends, Fortnite e Among Us, a streamer e Mani Pokemoney, Anis, também conhecida como Poke. Surpreendeu ao pedir que seus seguidores enviem menos dinheiro. A marroquina afirmou nas redes sociais que chegou a um ponto que considera satisfatório e pediu que os fãs redirecionem as doações. Pokemoney, dona do canal feminino da Twitch mais assistido em outubro, estipulou um limite de doação de 5 dólares a 27 dólares para as doações ao seu perfil. Ela agradeceu o apoio dos fãs e afirmou que chegou a um ponto em que considera qualquer quantia extra desnecessária. A streamer também pediu aos seus seguidores mais generosos que apoiem canais em crescimento. Você pode ser apoiada pela jovem. É, seria legal. Instituições de caridade ou se mimem. É isso aí, mano. Abençoada seja esta menina, mano. É uma pessoa aí que não tem aquela gula. Chegou num limite aí onde pra ela já tá satisfatória. Que Deus abençoe aí a sua vida em espiritual aí. Ficou sem palavra, né? Apenas, ó. E parabéns, Pokemoney. Vamos dar uma olhadinha, galera. Como que tá o canal dela na Twitch? Cara, eu me senti muito curioso e é claro que ela já ganhou aí mais um seguidor com esta notícia. Aqui, ó. Na Twitch, Pokemoney. Ela tá com 6.279.806 seguidores. Nossa, bicho, Maria. Já vou é seguir antes de entrar lá, galera. Mas bora que bora. Parabéns, gostei demais da humildade dela. Tenho que confessar que a primeira vista já tem aí uma boa imagem aos meus olhos, cara. Lindo mesmo o canal dela aqui, a primeira imagem. E o que vemos aqui, galera, sim. Ela joga Among Us. Of Legends, pelo que vimos também lá na notícia. E Fortnite. É claro, e com certeza aí ela já joga outros aqui, como Apex Legends, Valorant. Então, ela é apenas gamer. Entendeu, galera? É isso aí. Ela gosta de todos os jogos também, aparentemente. E é isso aí, galera. Eu vim nesse vídeo aqui pra dar essa notícia pra vocês em primeira mão. Porque até o momento eu não tinha visto em nenhum lugar aqui no YouTube. E eu acho que a comunidade do YouTube também deve saber que lá na Twitch tá rolando coisas muito legais. Se você quer ver a gente em live, siga a gente. Nosso link vai tá aí na descrição. E muito, muito obrigado pelo apoio, meu irmão. E com Deus... Fui! Oh my god, 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 oh Não é nada de meu negócio. Se não é nada de meu negócio, não é nada de meu negócio. Olá. Olá, meu corpo é... Olá, meu game é...